Seja muito bem-vindo! Vamos provar nessa aula que 1 é igual a 2. Para isso, devemos considerar duas letras qualquer. Pode ser A e B. A e a letra B. Vamos considerar que a letra A é igual à letra B, porque nós não conhecemos essas duas letras. Fazendo, então, que A é igual à letra B. Isso quer dizer que A pode ser um número 2, B também 2. A pode ser 3, B também 3. E assim sucessivamente. O nosso segundo passo será fazer a multiplicação de uma letra qualquer nos dois lados. Mas nós vamos escolher a letra A. Ok? Vamos fazer o seguinte. Multiplicando A vezes A igual ao nosso B vezes A. Veja que não mentimos em nada. Em matemática, quando você multiplica uma letra de um lado e multiplicas também do outro lado da igualdade, isso quer dizer que estamos totalmente corretos. Então, dando continuidade, a multiplicação de A vezes A dará A ao quadrado e a multiplicação de B vezes A dará AB. Se deste lado multiplicamos por A, aqui também podemos fazer a mesma coisa. Ou também podemos somar. Então, isso quer dizer que o que a gente fazer aqui deste lado, também devemos fazer no outro lado. Neste lado temos A ao quadrado. Vamos tirar do nosso A ao quadrado, menos B ao quadrado. O que estamos a fazer deste lado, também devemos fazer do outro lado. Quer dizer que temos A que multiplica B. Vamos tirar dele também B ao quadrado. Agora, vamos aplicar uma regra da matemática que todo mundo conhece. Existe uma fórmula básica de matemática, que é a fórmula da diferença de quadrado. Que diz assim, se nós temos A elevado a 2, menos B elevado a 2, podemos escrever isso da seguinte forma. A mais B, que multiplica A menos B. Essa fórmula é aquela que aprendemos lá na matemática básica. Então, vamos aplicar essa fórmula que colocamos aqui, nessa expressão. Até aqui não mentimos em nada. Então, teremos o seguinte. Teremos A mais B, que multiplica A menos B. Agora, neste lado, podemos colocar em evidência a letra B. Ou podemos dizer que vamos fatorizar a letra B. Vai ficar da seguinte forma. Teremos aqui a letra B fatorizada. Ficaremos com A menos B. Veja que se a gente multiplicar B vezes A, teremos AB. Vamos manter o sinal menos. E se a gente multiplicar B vezes B, teremos B ao quadrado. Quer dizer que não mentimos em nada. Agora, o que a gente precisa fazer? Veja que aqui temos o produto de duas expressões. A nossa primeira, que multiplica a segunda. Essa nossa segunda expressão, podemos enviar deste lado a dividir. Por quê? Porque está neste lado a multiplicar. Ficaremos com a seguinte expressão. A que soma B igualado a B que multiplica. A menos B, toda essa expressão a dividir por A menos B. Até aqui estamos conversados. Agora, o nosso próximo passo será eliminar S com S. É como se fosse 2, que multiplica 3 sobre 3. Sabemos nós que isso será 2 vezes 3, que dará 6, sobre 3. E tudo será igual a 2. Mas também poderíamos simplificar S com S. A nossa solução seria 2. Então, essa ideia da simplificação é que nós aplicamos aqui. Agora, vamos manter aqui o nosso A mais B, igualando ao nosso B que ficou neste lado aqui da simplificação. Depois disso, o que a gente precisa fazer é voltar lá no princípio, que nós consideramos que o nosso A é igual a B. Se A é igual a B, quer dizer que podemos colocar onde nós temos B a expressão A. Eles são iguais. Isso quer dizer que a gente terá o seguinte. A, que soma, no lugar do B vamos colocar A, que será igual, no lugar deste B também vamos colocar A, porque nós partimos do princípio de que A é igual a B. Teremos, então, A mais A, que dará 2A, igual, deste lado ficaremos com A. Então, dando sequência, podemos fazer o seguinte. Manter o nosso 2, colocar o sinal de igualdade. Este A que está aqui a multiplicar, ele pode ir no outro lado a dividir. Teremos, então, A a dividir por A. Isso é matemática básica. Então, dando sequência, teremos, então, o nosso número 2 igual. Veja que, neste lado, nós temos A a dividir por A. É como se fosse 2 a dividir por 2. Dá 1. Isso quer dizer que, deste lado, teremos, então, 1. Se 2 é igual a 1, é a mesma coisa dizermos que 1 é igual a 2. Então, podemos escrever aqui que 1 é igual a 2. Então, isso é que realmente nos pediram para demonstrar em que condições é que 1 será igual a 2. É nessas condições aqui, aplicando esta ideia que dei para você. Um abraço. Se inscreva no canal para mais dicas fortes como essa. Fiquem na paz.